Oi, boa noite. Está no ar o Redação TVA dessa terça-feira. Vai acabar a espera para quem aguarda pela segunda dose da Coronavac na capital. A partir de amanhã a Prefeitura de Porto Alegre vai realizar vacinação para quem tomou a primeira dose no começo de abril. A segunda dose da Coronavac estará disponível em três unidades de saúde entre as oito da manhã e as cinco da tarde e a PI, Santa Marta e Camacuã. Haverá também um drive-thru exclusivo para esse tipo de vacinação no campus principal da PUC entre as nove da manhã e as cinco da tarde. Podem se vacinar todos os idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde de apoio que receberam a primeira dose da Coronavac até oito de abril. É necessário apresentar a carteira de vacinação que contém a data da aplicação da primeira dose e um documento de identidade. E a partir de amanhã começa na capital a vacinação para pessoas a partir dos 56 anos com comorbidades ou doenças crônicas prevista na primeira fase do Plano Nacional de Vacinação. A imunização ocorre em 32 unidades de saúde das oito da manhã às cinco da tarde. É preciso apresentar identidade com o CPF, comprovante de residência de Porto Alegre e documentação relativa à doença. As vacinas oferecidas para a primeira dose são da AstraZeneca e da Pfizer. Metade das mais de 32 mil doses da vacina da Pfizer que chegaram na segunda-feira a Porto Alegre já foram distribuídas para vacinação. Os frascos vieram congelados já que o imunizante armazenado é armazenado a baixíssima temperatura. Depois de descongeladas as doses devem ser diluídas e aplicadas em até cinco dias. A outra parte vai ficar armazenada em um ambiente refrigerado a 25 graus negativos nos superfreezers da URIGS. A primeira, a segunda, a terceira onda da pandemia são termos que certamente você está acostumado a escutar nas suas diversas fontes de informação. Não existe ainda uma definição exata acerca de quando uma onda começa ou termina, mas especialistas concordam que para uma nova onda se formar é necessário que a anterior tenha sido controlada. A gente vai saber um pouco mais agora via Skype com a professora Melissa Markoski, docente da área de biossegurança da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Boa noite, professora. Na sua avaliação, o que é que identificam as fases da pandemia? E já pode-se dizer que o Brasil flerta com a terceira onda? Boa noite. Então, o que identifica as ondas é quando a gente tem um aumento do número de casos e depois a gente tem uma queda. O que nós visualizamos para outros países, por exemplo, é que essa queda é bem acentuada, deixando esses patamares, esses níveis, então, de pessoas infectadas muito baixos, né? O que acontece aqui no Brasil, né? Então, nós temos aumento, uma queda, mas essa queda, ela não é total, ela não é equivalente a quando a gente começa, então, a ter esses casos aumentando. E aí, o que aconteceu? A gente teve, então, um aumento, uma queda lá em setembro, final de agosto, início de setembro, mas uma queda que não foi tão significativa. Aí, nós tivemos um novo aumento, que culminou ali, mais ou menos, em novembro, dezembro. E aí, no início de janeiro, nós tivemos uma nova queda, que, muito provavelmente, porque as pessoas foram para as praias ou saíram das capitais, isso acabou diluindo, digamos assim, a população. E aí, com esse retorno, em fevereiro, nós tivemos um novo aumento. Então, o que vem acontecendo é que nós temos aumentos elevados e quedas menores. Aumentos elevados e quedas menores. É como se a gente estivesse em cima de uma montanha, e daquela montanha a gente fosse sobre um pico lá, né? E aí, o que nós estamos vivenciando hoje é que a gente está descendo esse pico. Só que essa descida, ela tinha, ela vinha, então, bem, em grime, certo? Vinha, né? Acontecendo, vinham, acontecendo os casos, por causa, muito provavelmente, das restrições que nós tivemos, né? De acordo com a bandeira preta no Estado. O que nós estamos vendo agora é que essa queda, ela está se estabilizando. É como se a gente chegasse aqui num nível aonde deveria acontecer essa queda, né? Ela deveria continuar, só que ela está se estabilizando. O que se relaciona também com a modalidade das pessoas, né? Como nós não temos mais essa restrição, as pessoas voltam a circular, voltam a fazer lazer. E isso está, então, fazendo com que essa desaceleração diminua o seu ritmo, o que é bastante preocupante, né? Então, não dá para estabelecer mais ou menos a onda que nós estamos, mas sim que ainda existe uma situação preocupante. Mas, professora, eu acho que a gente precisa considerar um fator que, mais de um ano depois, há diferentes características, digamos, na sintonia dos contágios em todo o Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, né? Com certeza, isso também tem relação, por exemplo, com as variantes, né? Nessas, digamos assim, nessa primeira e segunda onda. A segunda onda, já vamos colocar, então, de dezembro para cá, mas na nossa primeira onda, nós não tínhamos as variantes que nós temos hoje mais transmissíveis e até mais agressivas, né? Que é o que a gente viu acontecer, por exemplo, agora em março. Essas variantes, por que elas são mais transmissíveis, né? Porque elas encontram pessoas, elas têm uma facilitação para a entrada nas células. Agora, quanto mais pessoas não contaminadas, misturadas com pessoas infectadas, a gente tem, então, a continuação dessa transmissão. Então, à medida que vai acontecendo, né? Os focos de aglomeração, e agora o Dia das Mães é preocupante também, né? Por causa disso, nós vamos tendo, então, essa dissipação desses focos agora com o aumento de casos. E, professora, assim, lentidão da vacina, ambientes abertos, higiene, todas essas orientações que a gente recebe, como é que a senhora acha que vai interferir daqui para frente no aumento ou não dos casos? É, o que nós vimos, por exemplo, a exemplo dos Estados Unidos, é que quando eles começaram a vacinar, eles estavam num pico, né, em novembro. Quando eles começaram, de fato, a vacinar, e essa vacinação, ela foi bem acelerada, eles tiveram uma diminuição muito forte, e agora eles estão em patamares, né, bem menores com relação aos infectados. Então, isso é o que a gente espera que vai acontecer no Brasil, se nós tivermos uma vacinação da população em massa. Só que isso não está acontecendo. Então, com essa morosidade na vacinação, a gente acaba tendo essas elevações aqui com relação às pessoas transmitindo e se infectando. E aí é que vem o problema, porque podem surgir novas variantes, até mais transmissíveis, as que a gente já conhece, né. Por isso que as medidas preventivas são extremamente necessárias neste momento. mesmo para as pessoas que já se vacinaram, né, a pessoa já se vacinou, acha que está tudo bem, que ela pode relaxar mais os cuidados, então eu peço isso, não relaxem os cuidados. Porque como nós temos muitas pessoas não vacinadas, essas pessoas também são potencialmente focos, né, da transmissão e pessoas sujeitas também a se contaminar. Por isso que as medidas preventivas, a questão de ventilação dos ambientes, o uso de uma máscara bem protetiva, bem ajustada ao rosto, distanciamento, distanciamento é não aglomerar, então a gente precisa continuar mantendo aí por um tempo. Tá certo, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Melissa Markowski, boa noite. Boa noite, eu que agradeço, tchau, tchau. E o Rio Grande do Sul está muito perto de alcançar a marca de um milhão de infecções por Covid-19. Hora de atualizarmos os números do painel Coronavírus RS da Secretaria Estadual da Saúde. Mais de 986 mil pessoas contraíram a doença até o momento aqui no Estado. Quase 6 mil novos casos foram notificados nas últimas 24 horas. Nesse período também houve o registro de 252 óbitos, elevando as mortes para quase 25.500. Mais de 13.100 pacientes estão acompanhados por terem o vírus ativo. Outro indicador próximo dos seis dígitos é o total de recuperados. São cerca de 900 mil pessoas. Desde o começo da pandemia, a taxa de ocupação dos leitos é de 83%. Professores e alunos do Campus Litoral da URGS criaram um mapa que reúne redes de solidariedade e assistência social do Litoral Norte do Estado. Em parceria com lideranças comunitárias, associações e poder público, foram listadas ações sociais e benefícios que podem ser acessados por famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, pessoas que queiram fortalecer as redes podem ajudar com doações. Veja mais no Abrace à Causa. O mapa tem quatro categorias. Quero receber, quero doar e benefícios sociais, caixa e crás. O perfil Famílias é para quem precisa de mantimentos ou outros auxílios. Na tela, as bolinhas verdes mostram onde encontrar ajuda e as informações sobre o horário de funcionamento e o que é doado. Já no perfil Solidário, marcado pelas bolinhas roxas, indica locais que recebem doações, alimentos, roupas, produtos de higiene, por exemplo, ao clicar ao contato e dados sobre o ponto de coleta. O mapa ainda indica onde estão as agências da Caixa para facilitar a localização de quem recebe o auxílio emergencial e a última categoria marca os centros de referência de assistência social dos municípios. Esse mapa surge a partir da necessidade de estruturar essa mobilização que já acontece nas periferias, mas que nesse momento tem se mostrado mais fortemente como uma necessidade para o enfrentamento da pandemia. São as mobilizações de arrecadação de alimentos, materiais de higiene e roupas para as famílias que precisam de um suporte material para o enfrentamento dessa pandemia. Nina acompanha o projeto pelo CECLIMAR, o Centro de Estudos Costeiros, em Embé, um dos pontos que recebem doações. Então, são doações que foram feitas para aldeias indígenas, para quilombo, né? O quilombo do Morro Alto, então, participou efetivamente dessas arrecadações, da divulgação dessa campanha e nós conseguimos ajudar, então, diversas comunidades aqui no CECLIMAR. A página é colaborativa. A comunidade pode sugerir a inclusão de novos locais. A proposta é essa, conectar a comunidade para enfrentar os tempos difíceis. O projeto contribuiu para tomarmos conhecimento sobre as dificuldades enfrentadas pela população local e também, de certa forma, para tentarmos mudar esse cenário. Então, que seja uma campanha permanente de arrecadação, no qual nós aceitamos tanto depósitos bancários quanto doações presenciais, né? E vamos continuar, então, com essa campanha permanente. Nós estamos vivenciando experiências muito novas, muito intensas e muito importantes, tanto no que diz respeito à formação dos nossos estudantes, quanto ao conhecimento e estar junto à população do litoral norte. Um abraço forte para aqueles que podem, né? E que têm o direito ao isolamento social, que fiquem em casa, mas que não se desconectem das necessidades que a realidade tem nos colocado. Trabalhadores em educação da Rede Municipal de Ensino da capital vão entrar em greve por não concordar com a obrigatoriedade do retorno presencial das aulas. A paralisação começa na sexta-feira, dia 7, e foi definida em Assembleia do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Os servidores alegam que a volta às aulas na modalidade presencial traz riscos à saúde dos alunos, professores, funcionários das escolas e para as famílias dos estudantes. Uma ação na Justiça também discute o tema. A Prefeitura afirma que as aulas presenciais são uma necessidade e foram estabelecidos protocolos sanitários para combater o contágio de Covid-19. E depois do intervalo a gente tem a previsão do tempo e a agenda cultural da semana recheada de coisa boa. A gente já volta. A quarta-feira vai ser chuvosa em todo o estado. Vamos à previsão do tempo. O dia terá instabilidade com sol apenas em áreas isoladas. As temperaturas caem e por causa da umidade a variação em todo o território gaúcho vai ser pouco significativa. Na região metropolitana da capital, ventos fracos. A umidade relativa do ar chega a 82%. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 14 aos 19 graus. Oscilação entre 11 e 18 no município de Pedro Osório, no sul. E em Capela de Santana, no Vale do Caí, mínima de 13 e máxima de 17 graus. A Fundação Iberê Camargo reabriu nesse mês ao público com cinco mostras voltadas para artistas consagrados e o universo da moda. Confira. As exposições estavam previstas para março, mas por conta do fechamento causado pela pandemia, só puderam ser montadas e reabertas neste mês de maio. Um dos destaques é uma exposição concebida pela Japan House São Paulo, o fabuloso universo de Tomo Koizumi, que apresenta o trabalho do estilista apontado como um dos talentos da nova geração de criadores da moda. Os desenhos de Koizumi serviram de inspiração para um diálogo com Iberê Camargo, que tem seu acervo revisitado na mostra Modelar no Tempo, Iberê e a Moda. Nesta reabertura do prédio localizado às margens do Guaíba, o público ainda poderá conferir à exposição O Gesto Crispado, do pintor e artista gráfico paulista Arnaldo de Mello. E ainda é possível conferir Um Rio que Passa, de Eduardo Hesbert. Essa é a primeira exposição individual do artista na instituição e faz uma homenagem a Gelson Radaeli, falecido em novembro do ano passado. Nós temos no quarto andar o Tombo Koizumi, no terceiro andar o Arnaldo de Mello, depois o Eduardo Hesbert e no terro nós temos a homenagem ao Gelson Radaeli e a passagem do Iberê pela moda. Lógico que a gente abriu tudo isso de uma forma muito cautelosa, obedecendo os decretos de segurança sanitária, com distanciamento, medição de temperatura, grupos pequenos, não ter aglomerações dentro do prédio e assim por diante. É a vida que temos hoje, é a vida que temos que praticar, senão a gente nunca vai sair disso. Para sair dessa situação, todos nós temos que tomar cuidado, não só em instituições culturais, mas também na rua. As mostras ficam em exibição até 4 de julho. Para garantir a segurança, o museu está fazendo o agendamento prévio do público pela plataforma Simpla. O ingresso garante a entrada para visitações de sexta a domingo, das 2 até as 6 da tarde. O Lupa, festival dedicado à premiação de videoclipes, está com inscrições abertas. A intenção é dar visibilidade à produção dos clipes dos artistas já produzidos no Estado desde 2019. Com a gente aqui via Skype, Fernando Keiber, produtor cultural, professor e músico, e um dos curadores e coordenadores do Lupa, também a Patrícia Prestes. Boa noite. Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo certo contigo. Bom, Fernando, inicialmente... Opa, diga. Estamos conflitando, né? Esse negócio da internet tem esse delay aí que a gente fica, vai, vai, não vai. Não, mas eu agradeço muito a TVE, né? E toda a Fundação Peratinis sempre foi, para mim, a menina dos olhos do Rio Grande do Sul em termos de comunicação e cultura. Então, super feliz de estar presente aqui, tá? A Pathy ficou cuidando de um menino de dois anos de idade que começou a dar um baile em nós agora. Então, se der, ela aparece também, dá um oi aqui, mas nós vamos conduzindo aí e agradeço desde já. Certo, Fernando. Está todo mundo acostumado com o delay, com ter que cuidar de criança em casa. Mas vamos falar do Lupa, prêmios para os clipes em seis categorias, conta para a gente. É, a ideia já é antiga de fazer esse Lupa. Saiu da onde? A gente tinha o Festival Manuel Padeiro de Cinema e Animação, tá? Que até a TVF fez uma cobertura direto ao vivo lá no Parque da Baronesa em Pelotas. Isso foi em 2013, se não me engano, tá? Então, era um festival muito bacana, feito junto com a UFPEL, que tinha várias categorias, né? De curta-metragem, animação, documentário, ficção, e tinha a categoria videoclipe. E a categoria videoclipe parece que não alcançava as produtoras do videoclipe e não alcançava os músicos daquele festival. Porque sempre era a categoria mais pobre, que vinha bem menos músicas. Em geral, era assim, a gente tinha, digamos, um corte de cinco clipes que iriam participar do festival, vinha dez, quinze inscrições, assim, sempre foi muito pequeno. E talvez a lupa, né? Talvez o foco não era exatamente isso no festival. Emanuel Padeira, isso aí ficou cismando na cabeça. De a gente dar um ganho e colocar realmente essa lupa em cima da produção do videoclipe dos músicos e das produtores audiovisuais. Porque é muito importante... Diga. Diga. Não, é que também, além dos curadores, também o público vai escolher. E aí deve surgir uma quantidade muito rica de linguagens, de forma... Porque o videoclipe permite de tudo, de animação a filmes, a muita experimentação feita no ano passado também. Tem, tem. É que assim, a gente pegou 2019, recorte, que foi ainda o período, né, pré-pandemia, e aí entrou 2020, pandemia. E agora, como a gente deu quase 45 dias, então tem todo mês de maio, se alguém quiser se debruçar e produzir algum videoclipe ainda nesse período e curtir, entrar, tá na mão. Mas assim, nós estamos com 123 inscrições e a diversidade tá muito grande e muito rica mesmo, tem de tudo. Claro que o loop, ele é o quê? A visão dele é sobre a produção audiovisual mesmo, entende? Sobre a produção, digamos, cinematográfica, entre aspas, né? É ver, basicamente, a questão de roteiro, né? Direção de arte, fotografia, é ver o aspecto visual que é atribuído dentro do videoclipe. Mas tem coisas fantásticas e a gente recebeu uma bateria talvez de seis ou mais videoclipes de dança da categoria da dança. Claro que a gente conversou entre nós os curadores, nós vamos levar em consideração e vamos analisar, mas isso também acendeu uma luzinha assim de como seria e é interessante daqui a pouco despertar um projeto que tenha também esse foco. porque na pandemia os artistas perderam o palco, né? Virou palco virtual e talvez o teatro e a dança seja quem menos se adequou aos palcos virtuais, né? A música consegue com o clipe e com as lives uma prospecção bem bacana, mas o teatro e a dança elas são eminentemente corpo a corpo no calor da hora e diante do público, né? Então... Sim, e nessa cultura também visual, né, Fernando, que a gente está inserido, o videoclipe ainda é um formato de trabalho que apresenta além do som, também essa visualidade, essa experimentação que pode gerar até novos públicos para a banda, para o artista. Claro, hoje em dia e também está assim, né? O palco virtual ele acendeu de forma muito grande nos últimos anos, né? Então, assim, o YouTube, o artista que tem o seu trabalho feito e não tem um clipe no YouTube, ele está fora da onda, entende? Por mais que estejam nos canais de streaming todos, né? Mas, assim, a linguagem audiovisual do YouTube é tipo o carro-chefe e condutor da carreira do artista também, né? E a gente vai ter essa pegada, nós estamos já com 123, eu estava agora nesse exato momento conferindo, né? 123 inscrições o que já é uma maravilha de produção de todos os cantos do Rio Grande do Sul. Nós vamos selecionar 30, né? Fazer curadoria de 30 clipes que vão ficar no site lupafestival.com.br e esses 30 clipes vão ficar abertos daí a votação popular a partir do dia 7 ou 9 de junho. é a partir do dia 9 de junho até o dia do evento de premiação dia 15 de julho. Começa o evento de premiação interrompe e vê quais foram os clipes qual foi o clipe que teve melhor maior quantidade de acesso. Show de bola, então, Fernando Keber nos curadores do Lupa Festival inscrições gratuitas até o dia 31 lupafestival.com.br Muito obrigada pelas tuas informações e até a próxima sucesso! Que legal! Obrigado, meu anjo agradecido mesmo pela oportunidade e só lembrando que o Lucas Passi é possível graças à nossa lei 14.017 a lei Aldir Blanc e a uma edital da Fundação Marco Polo junto com a Secretaria de Estado da Cultura e o governo do Rio Grande do Sul então, graças a eles que o Lucas Passi está fazendo viagem Muito obrigada! Boa noite! Vamos agora conferir as dicas culturais do Messias Gonzalez apresentador do Radar que chega com a agenda da semana Muita coisa legal na nossa agenda te liga aí esta semana a edição do Sarau Elétrico é dedicada a Baudelaire e a outros malditos com a turma da casa Fischer, Diego e Kátia e a participação super especial do poeta Pedro Gonzaga a canja é por conta da Kézia Borges Sarau, Baudelaire e outros malditos hoje às 9h da noite no YouTube e página da Rádio Elétrica E a temporada de estreia de Palácio do Fim primeira montagem gaúcha para o consagrado texto da dramaturga canadense Judith Thompson foi interrompida devido à pandemia mas agora ganha uma versão audiovisual criada exclusivamente para as comemorações de 12 anos da companhia Incomodity as sessões virtuais serão realizadas a partir desta quarta e vão até domingo sempre às 8h da noite 10 reais o ingresso e toda a renda arrecadada vai ser revertida para a casa do artista rio-grandense o espetáculo tem direção em vídeo do cineasta Boca Migoto que também assina a direção de fotografia a trilha sonora a trilha sonora original é do premiado músico Ângelo Primon todas as exibições contam com as opções de audiodescrição e intérprete de livros todos os dias da minha vida quinta-feira tem Mistura Fina às 18h30 com Pituna grupo composto pelos músicos Isaías Luz no violão Rodrigo Cordeiro na batera Terence Veras na guitarra e Vinícius Poleto no baixo eles vão estar propondo um passeio por ritmos e cores da música instrumental e popular brasileira no repertório deste show intitulado Viajando pelo Brasil eles apresentam temas próprios que passeiam pela diversidade rítmica e estilística do país e prestam homenagem a consagrados compositores da música brasileira como Filó Machado Hermeto Pascoal Arismar do Espírito Santo Milton Nascimento entre tantos outros muita improvisação e arranjos peculiares com o grupo Pituna Quinta no Facebook do Mistura Fina Na sexta a partir das 8h da noite direto do Morro da Cruz a Casa do Hip Hop Galpão Cultural promove um bate-papo online com diversas personalidades da cultura hip hop os cantores e compositores Negra Jack e Negro Moura vão estar falando da experiência deles com a música vai ter ainda uma conversa sobre grafite com os artistas Eduardo Ângel e Getri e para falar sobre projetos no setor a Jack vai trocar uma ideia com o Inácio Sobrinho a live vai ser transmitida pelo Facebook da Casa do Hip Hop Galpão Cultural a Casa é um centro de cultura independente que está em processo de construção quem puder colaborar pode procurar o financiamento coletivo no site vaquinha.com.br apoia o Galpão Cultural o valor arrecadado vai ser todo destinado para a compra de materiais de construção de elétrica hidráulica e para a mão de obra dos serviços necessários para equipar os espaços para oficinas e projetos está dado o recado aproveitem as dicas até mais E a gente encerra o Redação TV com a nova música da banda Vert que presta uma homenagem aos entes queridos que partiram mas que deixaram um legado bonito para ser lembrado o clipe conta com a participação de 28 amigos e os artistas Carlinhos Carneiro e Marcelo Gross com produção musical de Fel Rios e produção audiovisual de Machellos o projeto está disponível nas redes do grupo e foi financiado pela Lei Aldir Blanc de Canoas se cuidem boa noite e até amanhã E agora E agora E agora